Gente, rapidinho, uma dica básica pra quem quer ser ator. Eu acho que é você perceber se você gosta quando você vai pra cena, se aquilo te faz forte. Se você sai forte de uma cena, ou então mexido, é porque realmente você tem ali um caminho a seguir. Muito obrigada.